Salmos, capítulo 119, versos 105 a 120. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os Teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a Tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os Teus juízos. A minha vida está sempre em perigo. No entanto, não esqueço da Tua lei. Os ímpios armam ciladas contra mim, mas eu não me desvio dos Teus preceitos. Os Teus testemunhos recebios por legado perpétuo, porque são a alegria do meu coração. Inclino o coração a guardar os Teus decretos para sempre, até o fim. Detesto a falsidade, porém amo a Tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na Tua palavra eu espero. Afastem-se de mim, malfeitores. Quero guardar os mandamentos do meu Deus. Ampara-me segundo a Tua promessa para que eu viva. Não permitas que eu seja envergonhado na minha esperança. Sustenta-me e serei salvo. E sempre atentarei para os Teus decretos. Desprezas os que se desviam dos Teus decretos. Porque a astúcia deles é vã. Rejeitas como escória todos os ímpios da terra. Por isso amo os Teus testemunhos. Meu corpo treme de medo de Ti. E temo os Teus juízos.